Meus irmãos e minhas irmãs, celebramos hoje o último dia deste mês de setembro, que nós muito bem sabemos é o mês que a igreja no Brasil dedica à celebração da Palavra de Deus, a Sagrada Escritura. E este mês passa a ser, portanto, para nós, um mês onde todos nos sentimos questionados sobre a nossa, o modo como nós estamos nos relacionando com a Palavra de Deus. Sabemos que a Palavra de Deus é luz para os nossos passos. Se a luz para os nossos passos, isto é, para a nossa caminhada de cristãos, ela é, portanto, vital, ela é necessária. Ninguém pode pretender seguir os passos de Jesus e prescindir da Palavra de Deus, porque ela é luz que ilumina os nossos passos, como canta o salmista. Então, repito, é ocasião para refletirmos sobre a nossa relação com a Palavra de Deus. Esta Palavra, que não deve ser, para nós, um mero objeto de conhecimento intelectual. Mas, uma Palavra que orienta, direciona toda a nossa vida. Então, não é um objeto de mero conhecimento intelectual, mas, sobretudo, existencial. Deve marcar a nossa vida, orientar a nossa vida. E esta é uma preocupação que sempre esteve presente na vida da igreja. Esta é a preocupação de trazer a Palavra de Deus para a nossa vida. não permitir que ela fique só no nosso intelecto, ou ainda, na ponta da nossa língua. Não. É preciso, sim, que a Palavra de Deus encontre lugar no nosso intelecto, no nosso coração, mas, se expresse, sobretudo, na nossa vida. É uma preocupação, como eu disse, da igreja em todos os tempos. Quando nós olhamos para a própria Bíblia, cujo mês, este mês, cujo mês de setembro lhe foi dedicado, a própria Bíblia nos apresenta esta preocupação. Quando nós lemos a carta de São Tiago, lá está escrito assim, Sede, não, meros ouvintes da Palavra, mas, praticantes da Palavra de Deus. Eis aí, portanto, o desafio que nos é lançado. Não nos contentarmos, simplesmente, pelo fato de sabermos o que está escrito neste livro santo. Mas, nos preocuparmos, sim, em traduzir, na nossa vida, estes ensinamentos. Foi isso que fizeram os santos. É isso que nós somos chamados, também, a fazê-lo. Conhecer a Palavra de Deus não é uma mera atividade intelectual, mas, também, existencial. Hoje, por exemplo, o Evangelho que nós acabamos de ouvir, nos convida à conversão. E o Senhor lamenta a sorte daqueles que ouvem a Palavra de Deus, mas, não aderem a esta Palavra. Isto é, não se convertem. Não mudam o seu jeito de viver, nem de ser. Então, acolhamos a Palavra de Deus como, de fato, ela o é. Palavra de Deus. E procuremos, então, organizar e orientar a nossa vida à luz desta Palavra. Colocando-a em prática. Sendo, como diz São Tiago, não meros ouvintes, mas praticantes. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.